Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal atualmente horário, atualmente aleatório, eu tô virado no John! Né? Cês viram no último vídeo que o meu filho peguei o vagabundo lá em cima fumando meu orégano! Isso é imperdoável! Agora o que eu vou fazer? Cara, eu já chamei atenção, já conversei, já fiz o Jay, tô o dia inteiro atrás dele querendo conversar. Nada, 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 nada! Ah, velha, para! Olha lá, ó, reclama, só reclama! É o jeito que fala! Eu vou tomar uma providência drástica! Que providência! Arruma uma coisa que tu vai levar fora de casa! Quer arrumar o leite? Vai arrumar na puta! Vai, vai! Vai arrumar todas as coisas! Já tô arrumado, Jay! Arruma tudo! Eu tô indo embora mesmo, essa merda! Arruma tudo! Tudo, não deixa nada! Não vou deixar nada, vou deixar essas merda pra você jogar no lixo! Arruma tudo! Nossa, a caatinga! Leva tudo! Olha a caatinga! Mostra aquilo ali, café! Olha aqui, olha aqui! O pacotão! É orégano, velho! É o datão! É orégano! Orégano de pizza, velho! Então... Ela tá loqueando comigo! Tu tá fumando todo o meu orégano, cara! Ai, moleque! Não pensa que ele ainda tá querendo levar tudo na minha mochila! O computador tá aqui, né, mulher! Querendo levar tudo na minha mochila! Vou acabar com tudo também! Ô, mulher! Chega! Acalma! Acalma! Tô cansada disso! Mas é o que ele tá falando? Acalma! Que isso? Eu vou acalmar a tua mãe! Acalma! Então... Vai embora daqui! Vai! É a mãe dele! Acalma! Não, não, não! Não precisa! Tu tá fumando o meu orégano! Cara, fuma a minha... Vai não fuma a minha orégano, porra! Aqui, ó! Calma! Calma! Ô, Matheus! Calma! Tô aqui! Relaxa! Ó, me bagunça tudo nas minhas cabeças! Ó, os arme! Vem duas coisas! Fala de fora do caso! Tô indo, calma! Vamos com azar! Não te quero mais aqui! Tá bom! Tá bom! Isso demora até acontecer, tá bom! Tá tranquilo! Ó, a tranquilidade! Que que tu vai pra onde? Ah, não sei! Eu me arranjo de um lugar aí! Vai fumar orégano aonde agora? Da onde vai tirar orégano? Não te interessa! Minha vida não te interessa mais! Basta! Basta! Sombe! Oi! Não deixa que fosse! Eu não vou aceitar isso na minha casa! Não vou aceitar! Eu quero uma espingaida! Não tem nenhum airsoft mais nessa casa! Quero que eu te ligue! Basta! Tá bom! Eu tô indo! Basta! 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 Não quero mais saber que você deve ficar desse jeito! Galera que eu tô jogando com essa banda também vai pirar essa pessoa com você! Não, mas eu não sei o que! Vai pirar! Eu não sei o que eu quero mais ir! E não vai levar a chave de casa! Ah, não! Eu não sei o que eu quero mais ir agora! Não, tu não tem o que querer! Tu vai! Sei! Hum, acho que não! Vai! Vaza, Antônio! Ah, vai! Antônio, vaza a bola aqui! Ou tu fica aqui e se comporta! E tem respeito e educação! Faz essa palhaçada de ficar fumando orégano dentro de casa! Ou tu vai de fora pra rua! Eu não tenho orégano! Como é que eu vou fumar orégano sem ter orégano na rua? Eu vou fumar orégano dentro de casa! Não! Antônio, desce! Não vou! Pra rua! Tô mandando você pra rua! Vai pra casa do teu pai! Vai pra casa do teu pai, da tua avó, do teu bisavô! Não sei, da tua namorada, vai! Por quê? Aqui tá de boa! Eu vou pegar um negócio, mano! Essa mulher tá ficando louca! Conte, mano! Ah, cuida boa! Conte, melhor parar, Fih! Para com isso, mano! E para com isso! Ela vai doidar contigo? Cara, olha aqui! Ela vai... Por que tu tá fumando isso, mano? Orégano, é orégano! Prova pra você ver como é bom! Eu não! Não! Isso é bom na pizza, no negócio feito! Não, puro! Isso aqui tá puro! Ah, meu negócio tá ardendo já, véi! Cara, orégano! Tá cheio! Tá cheio na pizza! Não! Ó! É errado! Vaza! Vaza, Antony! Relaxa! Você calma! Vaza, Antony! Chega disso! Eu tô cansada dessa história! Deixa eu fazer um negócio, então! Tô cansada dessa história! Tá! Bom, quando... Quanto que eu imagino que eu ia... Ó! Apontar minha pistola pro meu filho! Cachecol de orégano! De... Pé higiênico! Ó! Que legal! Tu deve estar de sacanagem com a minha cara mesmo, né? Tá achando que eu sou a brinquedo teu! Vai! 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 Pouco ele vende os Jordan! Tem mais Jordan! Você vai vender os Jordan! Não! Esse aí eu não uso mais! Não usa mais! Esse é o sorteio! Você vai... Ah! Então vamos fazer... Tiro ao alvo pro Jordan do sorteio! Então faz embora! Vaza, Antony! Pra quem não sabe, eu vou sortear um Jordan igualzinho esse aqui lá no meu Instagram, tá ligado? Então... Ah, meu! Tá aí na descrição! Fechou? Instagram, tá ligado? Vamo lá! Vaza, Antony! Faz embora! Eu tô pegando! Põe o bom Serginho também! É bom amor! Obrigado! Vaza, Antony! Por quê? Ó, ó... Vamos fazer o seguinte, então? Vamos fazer o seguinte, ó... Se liga! Só se liga! Você vai ficar com a máscara diferenciada! Calma! Não! Não joga! Isso aqui não... Isso aí... Não! Manda ele pro avó dele, Jordan! Vai! Olha o monitor no meu lado! Vai! Vai lá! Eu tô passando mal! Ó, o tamanho tá ficando ruim! Ó, então vamos fazer isso aqui! É óbvio, né? Isso aqui é bom! Isso aqui é bom! Ela tá ficando ruim! Ela tá ficando ruim! Eu tô ficando nervosa, sério! Não, eu tô ficando nervosa! Ó, Antony! Sai, caralho! Eu tô falando que eu tô ficando nervosa! Eu tô ficando ruim! Tá bom, eu entendi! Tá ficando mal! Ó, Antony, o tamanho tá ruim? Não! De boa! Eu tô ligada! Eu tô ajudando ela! Eu tô ajudando o quê? Vai, Antony! Vai fora de casa! Porque eu tô ficando nervosa! Vai, Antony! Eu vou ligar pro Jonathan! Tá bom! Eu não quero mais isso em casa! Eu não aceito mais, cara, fumar o meu orégano dentro da minha própria casa! Chega, Antony! O que é bom, mãe? Chega, Antony! Gostando todo o meu papai higiênico, eu não consigo nem limpar o... Vai, Antony! Vai, Antony! Vai, Antony! Melhor! Melhor! Não, ó! Melhor que ele! Não, Antony, eu cansei, cara! Deixa eu abaixar a poeira aí, tu vem! Deixa eu abaixar a poeira! Olha ele, que legal! Eu cansei, cara! Você quer que seu filho fique nisso aqui? Que bosta de vídeo que eu tô fazendo! Vai, continua! Eu cansei! Com todo mundo... Olha o computador! O computador... Aí eu mordei na lata! Eu cansei! É legal! Cansou do que, Jonathan? Jonathan! Ô, Antony, deu, deu! Ela não tá legal! Ela não tá legal! Tá vendo? Olha lá pra tua avó aí, deixa eu abaixar a poeira! Que legal! Pô, até o meu computador faz! Olha o jeito que tem os computadores! Sabe assim que legal? Vê se não é legal! Parece você! Parece, então! Magrelo seco! Verdade! Tanto que fumar orégano! Que fumar orégano, amor! É uma fumar orégano! O que é mais que eu faço com a fé? Vai, junta com as coisas e vão embora! Come! Ô, ô! Sai! Não tá comendo também, né? Olha a sujeira que você tá fazendo! Sai! Come que é bom! Vou fazer bem! Vai te deixar de bola! Eu não paro, eu paro! Agora eu ponho! Agora eu ponho, né? Toma! Toma! Vai te deixar! Não, não! Não, não! A bola sem nada ainda! Onde foi? Faça! 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 Ah, eu arranquei o trinco da porta! Se machucou, 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 se machucou, foi embora agora! Ó, ó, a gente bateu no teu carro, já! Bateu no teu carro! Tranquilo aí, tranquilo aí, tranquilo aí! Tranquilo aí, tranquilo aí! Pera! Sai, neguinho, deixa eu entrar mais! Agora tu vai ter que desinfetar a casa, olha como ficou o cheiro! Não, cara, olha lá em cima, olha que eu ponho de quarto! Eu tenho que ir para casa, eu não tenho agora! Não, tá falando mais, eu vou embora, porque, meu... Sério, se o Jonathan chega... Nossa, você vai pensar que é tu que tá fumando! Nossa, dessa vez ele se trapou, eu fui... Meu Deus! Eu fui querer saber, eu fui querer ir atrás, saber de tudo, no momento exato! Porque o cara tava demais! Demais, né? E ele é ligeirinho, sabe por quê? Ele tava esperando o Jonathan sair! Verdade, né? Ele tava de boa, quando o Jonathan tava aí! Pera o Jonathan sair pra ele fazer as cagadas dele! Nossa, minha cabeça tá estourando agora! Nossa, fica até sem ar! Pô, é tão triste ter que fazer isso com o filho, mas... Pô, não dá, cara, fumando o meu orégano! É? Pô, fumou quase toda, metade lá! Não, pai, eu sei que nem ele, mas eu sei onde ele vai, eu sei! Onde? Na casa do pai dele! Não sei! Então, eu vou limpar essa bagunça aqui, vou tentar amenizar o problema, porque se o Jonathan chegar em casa e pegar isso aqui desse jeito, ó, quem vai, ó! Então, galera, é isso aí! Não fumem orégano! É, mas valeu! Tchau! 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 Tchau!